O Jogo Vai Começar O Jogo Vai Começar Na pele vão sentir Clubes rivais ficaram de 8 e 19 anos Sem ganhar E falam dos 11 Pois se querem festejar De clube Comecem por mudar E o Benfica ninguém para o nosso estádio Até Havana Até Mbana E o Benfica ninguém para o nosso estádio Até Havana Até Mbana Benfica fica Ficou Ficará Toma e não complica Benfica fica Ficou Ficará Toma e não complica Há dias de são calunhas Pando verdades Vieram à tona Sacrubiu a tua poltrona O porto caiu E tu Piu-piu Oh Pintainho Ela é lourinha Mas a mim não me seduz Com falsas atitudes Como aquela lá na luz Podem tentar recuperar O vosso prestígio Por mais que tentem Já não dá Agora enfrentem Porque fugiu Sumiu Fuma fumaça Porta a vossa pala Aqui já não passa Como a ventania que passou Para inaugurar o vosso império Que na verdade não passa De um cemitério Derrotado onde há Constituição Bebidas Sem critérios Corrupção Vejam lá Alguma solução Porque agora mesmo assim Benfica ficará Para sempre campeão Ouviram bem Para sempre campeão Para sempre campeão Nem da salva Luís de Matos Que fez aparecer os derrotados E com grande moral Gritamos hoje Somos pesados Para finalizar Oh Pintainho Dá a mão Oh Valentim Teu irmão Na boa Na pura Na descontra Entreguem-se à prisão E o Benfica Ninguém vale o nosso estádio Até Havana Até Mbana E o Benfica Ninguém vale o nosso estádio Até Havana Até Mbana Benfica, fica Ficou Ficará Tomem, não complica Benfica, fica Ficou Ficará Tomem, não complica Nós benficistas Onde formos Temos sempre uma bandeira Ouçam Iraque Afeganistão Vietnam Tietchan E quando entramos Se fazem vénia Seja em mar Vênus, Mercúrio Júpiter Saturn Uran Neptune Plutão Porque aqui aonde for Benfica é campeão Terra, céu Terra, céu Terra, céu Aqui na terra Temos quem voa no céu Ou seja A nossa águia não morreu Vive o Tujú Tuleju Champion Benfica 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 Ficou Não complica E quando se pica Uma bola Para Manuel Fernandes E para do peito Não ouviram Mourinho Mais um Compreceito Mas não ficamos Por aqui Props Pode ir Dezona 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 Ficou Ficará Toma e não complica Benfica Ficou Ficará Toma e não complica E o Benfica Ninguém para o nosso estádio Até Havana Até Embana E o Benfica Ninguém para o nosso estádio Até Havana Até Embana Benfica Ficou Ficará Toma e não complica Benfica Ficou Ficará Toma e não complica Bom pessoal A festa foi boa Sem ressentimentos Cumprimentos ao Faire Os mesmos cumprimentos A todos os jogadores Que em campo nos deixaram E onde quer que estejam Esperemos que estejam bem Todos equipados De grandes torneios de futebol Está-se bem Prove-se Fiquem bem Está-se